Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje vocês vão aprender a tocar a versão simplificada da música Amor Covarde Que é da dupla Jorge Matheus Nessa versão aqui eu preparei um arranjo simplificado Daquela versão mais nova, que é da novela Fina Estampa Mas eu também vou ensinar o ritmo da versão antiga, o padrão rítmico E aí é só você ir lá na cifra e procurar pela versão antiga, que é de 2009 Pra aprender a tocar e seguir os acordes juntos Tem umas passagens diferentes, mas basicamente a música é igual Bom, essa é uma música muito simples que vai usar apenas 6 acordes Olha só O primeiro é o Lá com sétima Depois o Ré menor O Sol maior E aí o Dó maior Que pode ser substituído pelo Dó com quinta e nona Esse aqui com a pestaninha Com essa mesma forma, a gente usa aqui pra fazer o Si bemol com quinta e nona E por último a gente tem o Fá maior Bom, o ritmo da música também não muda muito Tem dois padrões pra aprender e uma passagem que acontece antes do refrão Chega de conversa, eu vou tocar a música pra vocês e depois eu ensino Vamos lá Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro discute Desconheço um amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça, se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado ou do tipo sem ter nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resumir Se o erro for meu eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Não meço limite e distância Faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro discute Desconheço um amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro discute Desconheço um amor tão covarde Se o erro for meu eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Não meço limite e distância Faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro discute Desconheço um amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro discute Desconheço um amor tão covarde Desconheço um amor tão covarde Desconheço um amor tão covarde Bom galera, pra essa música aqui Nós temos dois ritmos que aparecem Em muitas partes das que eu toquei O primeiro ritmo que vai aparecer Na maior parte dos acordes é esse aqui Eu vou fazer ele com o Lá com sétimo Um pouquinho mais rápido Bem simples Esse é o ritmo que a gente vai fazer Pra quando o acorde dura menos tempo Ou seja, são duas pra baixo E depois é só inverter pra baixo e pra cima A gente faz esse ritmo aqui E fica bem claro na introdução, olha só É importante perceber que alguns acordes Quando o som para É só seguir a versão da música Da novela Fina Estampa Quando a gente para de tocar aqui E tem uma pausa pra entrar a voz Ou então no final das partes É só tocar uma vez pra baixo O último acorde Bem simples Tem uma variação desse padrão rítmico Que eu mostrei pra vocês Que é pros acordes que duram mais tempo Vou mostrar pra vocês com o Dó maior Olha só Agora bem devagarinho É só ficar de olho Pra sacar qual acorde vai durar mais tempo na música Tem vezes que é um Dó maior Tem vezes que é um Fá maior Nós vamos fazer duas pra baixo Agora duas pra cima e pra baixo E alternar duas vezes pra baixo e pra cima Bem simples né Esses são os dois padrões Que a gente precisa de saber Pra tocar a música Tem um ritmo que acontece E é especial É um ritmo anterior A entrada do refrão da música Com exceção daquele refrão Do comecinho Que vem logo depois da introdução Quando tem aquele refrão mais forte No meio da música A gente vai fazer assim E o que eu fiz foi o seguinte Eu montei o acorde de Fá maior E toquei uma vez pra baixo Aí eu desci Aqui os dedos Montando o acorde de Si bemol Com quinta e nona E eu fiz três toques Pra cima, pra baixo e pra cima E são toques mais rápidos Quando a gente faz esse toque pra cima A gente já tira a mão esquerda E vai montando o Fá E pra finalizar Monta o Fá E toca pra baixo Beleza gente É isso aí Agora tem mais uma sacada Que é aquela promessa Que eu fiz pra vocês De ensinar o ritmo Da versão antiga da música De 2009 Como muita gente gosta Dessa versão Que é mais antiga E mais animada Eu vou ensinar O ritmo base Do pagode de viola Que é esse aqui Mais uma vez E um pouquinho mais rápido Agora eu vou conectar o ritmo É um ritmo tranquilo Que a gente já ensinou Em outras aulas É o seguinte Nós vamos fazer um toque Pra baixo E um pra cima E reparem Que eu tirei a paleta da mão Ficar um pouco mais orgânico Um pouco mais fácil Mais legal de tocar Olha só Eu vou descer com esses três dedos aqui Com a parte de fora deles E vou subir Com a parte de fora do polegar Usando a unha Pra baixo E pra cima Agora nós vamos fazer a mesma coisa Um pouquinho mais rápido E quando formos tocar pra baixo Aqui ó Da primeira vez A gente vai bater A mão sobre as cordas Tá vendo? Eu deixo até o polegar aqui Apoiado Faz esse som percursivo Depois sobe o dedo Fazendo a batida pra cima E repete esses toques Pra baixo e pra cima Com a batida no começo Ou seja Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Batendo E pra baixo e pra cima Batendo de novo Pronto É só seguir esse ritmo Que é o padrão rítmico Daquela outra versão E acompanhar a cifra Daquela versão Pois ela não vai ter Algumas das passagens Que a versão nova Da música tem Bom galera Então é isso aí Essa foi a nossa aula Da versão simplificada Da música Amor Covarde Da dupla Jorge Matheus Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida Ou sugestão Deixa seu comentário Aqui embaixo E não se esqueça De seguir os nossos Outros vídeos Do Cifra Club Tem muitas aulas Tem lições diferentes De escala Lições de áudio E reviews Pra vocês acompanharem E aprenderem sempre mais É bom também Ficar em contato com a gente E seguir as outras novidades Curtindo o nosso Facebook E seguindo a gente Pelo Twitter Bom De coração Espero que todo mundo tenha gostado Um abração E falou Tchau 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 Tchau